Olá pessoal, estamos iniciando hoje a segunda aula de ensino religioso e dando continuidade ao projeto Aprendendo em Casa. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou ler uma frase de Carlos Drummond de Andrade, prestem bastante atenção, que diz assim Perder tempo em aprender coisas que não interessam, priva-nos de descobrir coisas interessantes. Então, às vezes o conhecimento passa por nossa vida, achamos que alguns não são interessantes, mas lá pra frente nós vamos conseguir entender a importância que essa aprendizagem, que esse assunto vai ser importante para a nossa formação. Então, que na aula de hoje eu convido vocês a prestarem atenção, a ficarem atentos, não só nessa aula, mas vamos valorizar as outras aulas também que estão sendo transmitidas pela TV Gerais, porque todo conhecimento adquirido é extremamente importante na vida de um indivíduo. É algo que nós recebemos e é algo que ninguém vai tirar da nossa vida. Então, na aula passada eu convidei a vocês a acessar o blog da Secretaria Municipal de Educação e realizar uma atividade relacionada à aula 1, que foi a aula passada de ensino religioso. Então, vocês tiveram acesso, blog cemec.com. Fiquei muito feliz com o retorno que eu recebi dos alunos através das redes sociais, alunos que assistiram a aula, acessaram o blog da CEMEC, me deram um retorno através das redes sociais, através de fotos, alguns tirando dúvidas, aqueles que têm contato comigo. Achei surpreendente a participação e o desempenho de vocês e parabenizo o interesse e o empenho que vocês estão tendo com essas aulas remotas. Para nós, professores, que estamos vivenciando e enfrentando esse desafio, nos reinventando para levar até vocês o ensino, para nós é surpreendente, é gratificante esse retorno que vocês estão nos dando. A participação é muito positiva e, antes de iniciarmos a aula 2, eu convido a vocês a fazermos a correção do exercício. Então, vocês vão ver na tela as questões escritas. Eu vou lendo, nós vamos corrigindo, vou explicando algumas aí que, quando vocês entraram em contato comigo, tiveram algumas dúvidas e, assim, nós vamos dando sequência à nossa aula. Então, vamos lá, pessoal? A número 1 diz o seguinte, de acordo com os objetivos do ensino religioso, para vocês marcarem verdadeiro ou falso. Então, a primeira afirmativa é a seguinte, o ensino religioso está mais ligado a princípios éticos de desenvolvimento da sociedade, onde são ensinados princípios ligados à ética e à moralidade. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou é falsa? Aquele aluno que marcou que ela é verdadeira, está de parabéns, acertou. Vamos para a segunda afirmativa, vocês estão acompanhando aí na tela. Essa segunda afirmativa diz o seguinte, a religião é um sistema de crenças que formam uma doutrina baseada na fé dos seus membros. Esta deve ser tratada com proselitismo nas aulas de ensino religioso. Verdadeiro ou falso essa afirmativa? Acertou aquele que marcou que essa é uma afirmativa falsa. Mas vamos identificar onde que está o trecho que coloca essa afirmativa como falso. Essa afirmativa, ela inicia assim, a religião é um sistema de crenças. E ela finaliza dizendo assim, esta deve ser tratada com proselitismo nas aulas de ensino religioso. Então, proselitismo, vamos relembrar o significado dessa palavra que nós aprendemos na aula passada. Proselitismo, converter, doutrinar. Hoje em dia, com as leis, até apresentei aqui o artigo quinto da Constituição Federal, hoje em dia é permitido essa doutrinação, essa conversão dos alunos durante as aulas de ensino religioso? Não. Então, proselitismo é converter e não é esse o objetivo do ensino religioso. O ensino religioso tem como objetivo estudar as diversidades religiosas de uma forma filosófica e científica. Então, por esse motivo, essa afirmativa é uma afirmativa falsa. A segunda, a terceira, desculpa, afirmativa diz o seguinte, não existe sociedade na história em que não fosse encontrado algum tipo de religião. Podemos evidenciar a presença de alguns fatores básicos, ou seja, em todas as religiões encontramos livro ou escrito sagrado, rituais, normas, sacerdote, promessa de recompensa em vida ou após ela. O ensino religioso nos ajuda a compreender a influência das religiões na sociedade. Essa é uma afirmativa verdadeira ou falso? Por isso, quem colocou que ela é uma afirmativa verdadeira está correto. Por quê? Não existe falar da formação da sociedade sem falar das religiões. As religiões, com suas normas, com seus princípios, elas sempre colocaram, de uma certa forma, uma orientação nas civilizações do que é certo e do que é errado, através dos seus líderes sagrados, através dos seus deuses ou Deus Supremo. Então, dando continuidade aqui, a número 2. A Constituição Federal é a lei máxima do Brasil. O artigo 5º da Constituição Federal trata dos direitos e deveres individuais e coletivos dos cidadãos. Leia os incisos 6º e 8º do artigo 5º. Com o retorno que alguns alunos me deram aí quando realizaram atividades, alguns perguntaram o que é inciso? Eu vou citar um exemplo claro. Suponhamos que esse artigo fosse um bolo e esse bolo vai ser distribuído em fatias, a cada pessoa ali interessada. Essas fatias, o bolo, artigo 5º, e essas fatias, no caso, retratam os incisos, ou seja, incisos são recortes de um determinado artigo, de uma determinada lei. Então, o inciso 6º diz o seguinte, É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Já o inciso 8º diz, Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, a pergunta é, os incisos 6º e 8º referem-se a qual direito à liberdade? Então, A, liberdade de pensamento, B, liberdade religiosa, C, liberdade de expressão. Muito fácil essa número 2, porque os dois incisos retratam a liberdade religiosa. Então, quem marcou a letra B está de parabéns certinho aí. A número 3, a número 3 diz o seguinte, Religiosidade é um termo abrangente usado para se referir aos numerosos aspectos da atividade religiosa, dedicação e crença. Escreva no caderno somente as palavras que formam esse conjunto conhecido por religiosidade. Então, nós vimos na aula passada, o tema foi religiosidade de fé durante a pandemia. Então, nós estudamos o significado de cada palavra que formaram esse tema. Então, religiosidade, quais dessas palavras elas formam um conjunto aí denominado por religiosidade? Aí, essas palavras que formam esse conjunto religiosidade é que vocês deveriam escrever aí no caderno em relação à questão 3. Vamos lá. Devoção. Devoção. Devoção pertence ao conjunto religiosidade. Mídia. Mídia não pertence, então é uma palavra que não precisaria copiar, apesar que a mídia está sendo fundamental aí para as entidades religiosas. Fé. É uma palavra que pertence ao conjunto religiosidade. Crença, também acúmulo de riqueza. Não são palavras que pertencem ao conjunto aí de religiosidade. Fidelidade. É uma palavra que pertence à religiosidade, está ligada. E santidade também é uma palavra ligada à religiosidade. Então, todas essas palavras aí formam um conjunto denominado religiosidade. E tem outras também, mas que eu não coloquei e não venho ao caso. A número 4, vocês estão vendo, acompanhando aí na tela, que a pergunta é, a questão é, escreva uma palavra que se assemelha à palavra fé. Vocês lembram que eu passei até um vídeo rápido de pessoas se referindo ao que é a fé para elas? Alguns alunos mandaram fotos para mim e algumas respostas foram acreditar, impulsionar, crer. Esses alunos que responderam com essas palavras que eu acabei de citar, eles responderam de forma correta? Com certeza. Fé é acreditar, é impulsionar, é acreditar em algo que eu vejo ou também é acreditar em algo que eu não vejo. Então, fé é algo particular de cada indivíduo. A número 5, qual a sua fé, em que você acredita, como você está praticando a sua fé nesse período de quarentena? Também fiquei, aqui é uma questão pessoal, todos os alunos que me deram retorno das atividades feitas, cada um tiveram um ponto de vista diferente, mas eu percebi que a maioria se retrataram ao retorno e ao reforço da fé em família. Igual, por exemplo, eu acho que vocês estão discutindo muito essa questão da fé, da religiosidade em família, porque estamos vivendo um período reflexivo, além de ser um período aí tenebroso também, que não dá para falar que é um período tranquilo, muitos estão discutindo esse lado, refletindo esse lado aí da religiosidade e da fé. Então, a maioria dos alunos colocaram que as famílias estão resgatando aqueles momentos de orações que antes tinham. Antes eram comuns na vida, antes eram comuns na vida dos pais ou dos avós de vocês, e que agora, pelo que eu percebi com o retorno que vocês daram, isso está sendo retornado, está voltando. Esse momento de orar antes das refeições, na hora de dormir, um momento do dia fazer essa oração com a família, foi o que eu percebi de acordo com as participações que vocês me enviaram. Então, se todos colocaram assim nesse sentido, vocês estão de parabéns, compreenderam corretamente essa questão 5 e responderam de uma forma, explorando aí a opinião de cada um. Então, eu quero parabenizar a participação e também o apoio que os pais estão dando nessas aulas remotas, principalmente o incentivo de vocês, alunos, estarem assistindo aí através da TV Gerais. Então, agora, nós vamos para o tema da segunda aula de Ensino Religioso, que esse tema é formado por três palavras essenciais para a convivência humana, para a formação humana. Às vezes, elas aparecem no nosso dia, não damos valor ao significado dessas palavras, mas elas têm uma importância super grandiosa para a formação de todo cidadão de bem. As palavras que formam o tema são ética, moral e tolerância. Vocês vão ver aí agora, na tela de vocês, uma definição clara de cada palavra que formam esse tema. Ética. Vocês estão percebendo aí que ética é o caráter de uma pessoa, o modo de ser de uma pessoa. Então, nós podemos colocar também e reforçar que ética é um conjunto de valores, ou seja, leva o ser humano a ser justo, instiga, incentiva, orienta ele a ser justo, a ser honesto, a ser tolerante. E esse conjunto de valores éticos que formam o caráter de uma pessoa, o modo de ser de uma pessoa. A ética serve também para um equilíbrio social, para que não haja uma desordem e um desequilíbrio na sociedade, Então, ela coloca aí para as pessoas o como ser justo, para haver aí um equilíbrio social. Podemos afirmar que a ética é construída por valores históricos e culturais. Nem sempre o valor da ética aqui na nossa região, ou aqui no nosso país, vai ser o mesmo do que a ética de outro país ou de outro continente. Vou citar um exemplo claro aqui, só para vocês entenderem qual é a diferença dos valores éticos de acordo com os valores históricos e culturais. Exemplo, é muito comum na Ásia, você já deve ter lido ou assistido alguma reportagem, o consumo de carnes, de cães, por exemplo. É algo que não é comum para nós aqui no Brasil, não é comum. Então, se alguém vai repetir ou fazer o mesmo ato que um asiático faz lá com esses animais, muitas pessoas vão perceber que essa pessoa está ali fugindo dos valores éticos, também está batendo de frente, indo de forma incoerente com os valores morais, porque valores morais, é o que eu vou estar falando aqui na sequência, é um conjunto de regras e normas. Isso porque pode ser considerado conjunto de regras e normas, porque se alguém cometer um ato com esses tipos de animais da mesma forma que é comum um asiático cometer, a pessoa aqui no Brasil, ela será punida, porque de acordo com os códigos morais aqui do nosso país, a pessoa pode ser punida, porque os animais, esses animais aqui, são animais amparados por lei. Como eu já falei, vocês estão acompanhando aí na tela, o significado já da palavra moral, é claro, moralidade, moral, normas e regras. Isso para regulamentar o comportamento humano na sociedade. Então, se não existirem essas regras, esses princípios morais, a sociedade vai achar que é livre para fazer tudo o que quiser, inclusive vai achar que um ato violento é normal, ofender uma pessoa verbalmente é normal, então, por isso que a moralidade, os princípios morais são extremamente importantes na sociedade. Então, vou citar um exemplo aqui. Todos vocês, principalmente do sexto ao nono, já estudaram aí na disciplina de história as primeiras civilizações. Então, eu vou falar de uma que vocês já conhecem, que é a civilização mesopotâmica. Na civilização mesopotâmica, foi criado um código. O código que foi batizado com o nome de seu idealizador. Código de Amurabi. Amurabi era um imperador babilônico. Então, esses princípios éticos que eram inclusos aí nesse código de Amurabi, eram princípios morais, na verdade, bem radicais, diferente do que nós estamos acostumados a conhecer nos dias atuais. Então, por exemplo, lá na civilização de Amurabi, um médico que fizesse uma cirurgia a um paciente e esse paciente viesse a falecer, de acordo com o código moral, esse código de Amurabi, esse médico deveria ter as mãos decepadas, arrancadas. Então, é um código moral bem radical em comparação aos nossos atuais. Por exemplo, podemos citar também, dentro da religiosidade, algumas normas e regras que formam os princípios morais. Na crença cristã, por exemplo, existem os dez mandamentos. Os dez mandamentos são regras e normas que formam os princípios morais que mostram o que as pessoas podem ou não podem fazer. Então, as religiões, através dessas regras, desses princípios morais, sempre induziram as pessoas o que é certo e o que é errado. Nos dez mandamentos, por exemplo, não furtar. Então, a pessoa ali, se ela segue essa crença e segue com respeito a esses princípios morais, essa pessoa não vai cometer esse ato. Se ela cometer esse ato de acordo com o que ela acredita, com os princípios lá da crença dela, ela passará por uma punição. No caso aí dos cristãos, é conhecido como pecado. Por isso que tem as confissões. E, dando sequência, falar também um pouco do contrário, de moralidade, atos de imoralidade. Um político que é eleito, ele tem que ter consciência do que é ética, política, do que é princípios morais de acordo com a função que ele foi eleito. Então, se ele usa, passa nas mãos deles, verbas públicas, dinheiro público. Se ele usa de uma forma ilícita, de uma forma incorreta, ele está sendo imoral, ele está sendo anti-é, e ele, devido aos princípios morais, pode ser punido. Isso aí chama-se corrupção, que é bem ligado a atos imorais. A tolerância, vocês estão vendo aí na tela, tolerância nada mais é como aceitação. Se a pessoa tem dificuldade de conviver com o outro, porque ela não aceita as ideias do outro, o modo de vestir do outro, o posicionamento do outro, ela é uma pessoa intolerante. Então, ela tem que aceitar o outro com o que a pessoa apresenta de diferente do seu ponto de vista, das suas ideias. Então, vocês vão ver agora na tela uma charge que está retratando exemplos de assédio moral, voltando lá na moralidade. Então, vocês estão vendo aí o autoritarismo. Autoritarismo é aquela pessoa que manda e não quer saber, não quer ter outra visão, a não ser daquela ordem que ela está dando ali. A humilhação. Se você vai em um estabelecimento público e começa a humilhar aquela pessoa que está te atendendo, tome bastante cuidado que isso é considerado um assédio moral. Da mesma forma que a pessoa que está te atendendo te humilha de alguma forma, também é um ato aí de assédio moral. O isolamento, às vezes no nosso dia a dia, isolamos as pessoas. Por quê? Ah, eu não acredito no que ela crê, eu não concordo com o posicionamento dela, com a opinião dela, com as características dela, então eu vou isolar. Esse isolar é considerado assédio moral e o isolar e zombar da pessoa, ofender a pessoa verbalmente, pode ser considerado também humilhação, práticas de bullying. A pressão, se você algum dia se tornar o chefe de uma empresa e pressionar ao extremo os seus funcionários, fugindo ali das atribuições e da conduta ética e moral da sua empresa, você estará cometendo com o seu funcionário ali um assédio moral que, provavelmente, de acordo com a lei, você vai responder por isso. E a ameaça? A ameaça nem sempre é você chegar lá e falar claramente, vou te violentar. Nem sempre. Às vezes, no olhar, às vezes, num sinal que você dar ali para a pessoa, vai depender da forma que a pessoa vai entender esse gesto como uma ameaça. Então, também tem que tomar muito cuidado com isso aí para não se tornar um assédio moral e responder por isso. Então, na nossa formação, é extremamente importante conhecermos o significado que essas palavras têm no nosso dia a dia, porque isso enriquece a nossa formação. Um médico, por exemplo, vou falar desse profissional, porque é o profissional aí do momento. O profissional que, nas mãos deles estão aí as soluções para combater essa pandemia. Então, para fazer uma medicina, a pessoa tem que ter uma química com as ciências, com a biologia, até mesmo com a química, que são disciplinas aí que as escolas trabalham. Não adianta esse profissional profissional, ele prestar uma faculdade, seus oito anos, tirar suas notas elevadas e, ao formar com seu currículo super gabaritado e entrar no local de trabalho e cometer atos antiéticos, atos imorais. Exemplo, um médico. Um médico que vai ali atender um paciente, ele não pode sair falando mal desse paciente. Um psicólogo. um psicólogo vai atender um paciente lá, esse psicólogo, ele não pode sair falando o problema que a pessoa tratou ali com ele. Então, é extremamente importante o significado dessas palavras para a formação de um profissional bem sucedido. Profissional que ele não consegue compreender o significado dessas palavras que eu estou apresentando para vocês, ele não vai conseguir sobressair no mercado de trabalho, não. Então, vocês têm que criar essa consciência durante a formação escolar de vocês. Fica aqui o meu conselho. Então, para reforçar mais ainda o significado de ética e moral, eu vou passar para vocês agora um vídeo e prestem bastante atenção que é uma animação bem tranquila e bem resumida com relação ao significado dessas duas palavras ética e moral. Acompanhe aí, por favor. A palavra ética vem do grego éticos, que significa modo de ser ou comportamento. A palavra moral, por sua vez, deriva do latim moris, que significa costume. Isso demonstra que ambos possuem um sentido bem próximo. A moral pode ser entendida como um conjunto de comportamentos que são aceitos, esperados e incentivados pelos indivíduos de uma sociedade, abrangendo toda uma série de crenças, normas e valores que determinam esses comportamentos e definem o que está certo e errado, o que é bem e mal no âmbito do convívio social. Resumidamente, podemos dizer que moral é o conjunto de normas que orientam o comportamento humano em uma comunidade ou cultura. A moral pode variar de acordo com o local e com o tempo. Algo ou alguém pode ser imoral quando nega ou afronta as convenções morais. Já algo ou alguém é amoral quando não tem senso do que seja amoral. Ou seja, a questão moral para esse indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não leva em consideração preceitos morais. A ética pode ser entendida de duas formas diferentes. A primeira forma se refere ao estudo do que é amoral, como ela se fundamenta e como se aplica. Portanto, a ética reflete, questiona e tenta compreender os valores morais, fazendo com que o indivíduo haja não só por educação, hábito e tradição, e sim pelo seu intelecto e suas convicções. basicamente, a moral responde à pergunta o que devemos fazer? E a ética responde por que devemos fazer isso? No segundo significado, a ética é tida como as normas de valor moral presentes no indivíduo ou em um agrupamento que pertence a uma sociedade. Por exemplo, uma pessoa tem determinados valores morais que formam a sua ética. Dessa forma, pode haver a ética de um indivíduo, a ética de uma empresa, a ética de uma profissão, etc. Outro exemplo é que uma sociedade pode ter como moral os valores x, y e z, mas uma pessoa pode ter em sua ética apenas x e y. Nessa definição, ética tem praticamente o mesmo significado de moral, sendo a ética algo mais individual e a moral algo mais coletivo. Por exemplo, João teve uma atitude antiética ao furar a fila do banco. No Brasil, é imoral ter mais de uma esposa. Juntando um pouco dos dois significados, podemos dizer que a principal diferença entre ética e moral consiste em que a ética é um posicionamento pessoal e racional em relação ao conceito determinado por um grupo. A moral é o próprio conceito em si, que é definido em um grupo ou em uma sociedade. Para Aristóteles, agir com ética é essencial para alcançar a felicidade. A felicidade seria uma vida de virtudes, sem pender para os extremos. Portanto, a moral é concebida como a busca da felicidade. Ser moral é sinônimo de aplicar o intelecto para descobrir os meios para se alcançar a vida plena, feliz e globalmente satisfatória. Será, portanto, através da racionalidade e da cautela que o indivíduo será conduzido ao máximo de felicidade. Alguns exemplos envolvendo ética e moral. Seria moralmente correto ajudar uma pessoa que está com problema no seu carro em um percurso de uma rodovia praticamente no meio do nada. Mas a sua ética pode dizer que você não precisa fazer isso, já que não é sua obrigação. Em 1950, os Estados Unidos viviam um momento de forte segregação racial. Brancos e negros não tinham os mesmos direitos e não podiam conviver nos mesmos ambientes. Nos ônibus, por exemplo, pessoas negras eram obrigadas a aceder ao seu lugar caso uma pessoa branca não tivesse onde se sentar. Isso tudo acontecia dentro da lei, ou seja, fazia parte da moralidade do país e, portanto, era algo considerado moral. Porém, depois de atos como o de Rosa Parks, que se recusou a ceder o seu assento para um branco, essa moralidade passou por uma reflexão ética, chegando à conclusão que a segregação racial era algo errado. E assim surge uma nova moral, como forma de se adaptar à ética da grande maioria das pessoas, que agora passaram a pensar a segregação racial como algo imoral. E aí, pessoal, bem esclarecedor o vídeo que vocês acabaram de assistir. Então, aprofundou mais ainda o significado da palavra ética e moral. Vou citar um exemplo claro que está acontecendo no dia a dia aí. O uso da máscara nesse período aí de pandemia é inicialmente ligado à ética, todas as pessoas deveriam ter o bom senso de usar. Só que como nem todas as pessoas tiveram o bom senso para usar, o que que os órgãos públicos, os governantes municipais e estaduais tiveram que fazer? Aplicar a moralidade, ou seja, impor uma regra da obrigatoriedade do uso dessa máscara e quem se recusar a usá-la nos estabelecimentos comerciais vão passar por um procedimento aí de punição. Então é um exemplo claro aí de ética e moralidade na atualidade. Agora vocês vão ver aí na tela os três tipos de tolerância. Porque é a terceira palavra do nosso tema. Então tem a tolerância social, que é qualquer forma de discriminação por gênero, raça, idade e orientação sexual pode ser considerada falta de tolerância social, ou seja, a pessoa que não aceita essas diferenças sociais, ela é considerada uma pessoa intolerante socialmente. E tem a tolerância política, que é a divergência de opinião. Política vai muito da questão de opiniões. Um apoia, tem a opinião voltada para a direita, outro para os partidos da esquerda e há uma certa divergência dessas opiniões e que acabam aquele que não aceita as opiniões contrárias do posicionamento político que você acredita, é considerado também uma pessoa intolerante em relação à política. Então, vale ressaltar que vivemos em um regime democrático partidário, no qual cada um tem o direito de defender os seus candidatos. Você pode até discordar da orientação política do seu amigo, mas jamais deve faltar com respeito a ele, por isso, a falta de tolerância política é comum principalmente em anos eleitorais e fere um dos valores mais caros da democracia, que é a pluralidade de vozes. Então, vocês agora estão vendo na tela a tolerância religiosa. Então, não existe uma religião melhor do que a outra. Você tem uma religião, você acredita na doutrina dessa religião e ponto. A outra pessoa, ela não tem o direito de chegar e ofender você pela crença que você acredita ou pela fé que você prega. então, a pessoa que não aceita a crença que você segue, que você é adepto, é considerada uma pessoa intolerante e todos esses tipos de intolerância são considerados crimes que se a pessoa insistir, persistir, essa pessoa pode vir a ser punida por isso. Vocês agora vão ver na tela um exemplo grandioso que aconteceu recentemente de tolerância religiosa. Vocês estão vendo aí a imagem de algumas pessoas com características diferentes, essas pessoas são líderes de religiões diferentes e elas se uniram para uma oração interreligiosa em prol da interseção desse período que nós estamos vivendo durante a pandemia. Então, todos esses líderes religiosos, eles se uniram através de um diálogo interreligioso e se uniram para fazer essa oração intercedendo para as vítimas da pandemia e do coronavírus. Então, vocês estão vendo aí o primeiro é um rabino, ou seja, um líder judeu, o segundo é um pastor evangélico, a terceira é a monja Coen, que é muito conhecida pela mídia, muitas pessoas acessam as redes sociais delas pelas mensagens reflexivas que ela posta, é uma monja budista, o quarto na coluna de baixo é um cardeal católico, logo após vem mãe Carme de Oxum, que é uma líder candomblessista e por último um líder muçulmano. Então, olha que exemplo grandioso de tolerância religiosa, porque no momento que nós estamos vivendo, esse vírus ele está olhando se a pessoa é de tal religião, se ela possui um bem social específico, se ela é rica ou se ela é pobre ou de que raça etnia ela é. Então, esse exemplo desse diálogo interreligioso é um grande exemplo de tolerância religiosa. Nenhum aqui defendeu a sua crença como melhor do que a outra, muito pelo contrário, eles se uniram através de um diálogo interreligioso, de uma oração como bem comum durante o momento que estamos vivendo. E para finalizarmos a aula de hoje, eu convido a vocês a assistirem um poema que retrata esse respeito às opiniões contrárias, essa tolerância religiosa, tolerância social, esse respeito ao outro independente do que ele acredita e prestem bastante atenção nesse poema que esse poema vai fazer parte do exercício dessa aula. Então, confira aí, por favor. Oi, jóia! Então, há um tempo atrás eu vivenciei umas tretas religiosas aí, e aí eu escrevi uma poesia sobre isso, porque sim, e aí eu vou compartilhar com quem quiser ver. Então, lá vai. Quatro pontos tem minha religião, faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião pra tentar reprimir o outro. Somos sete bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé, eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus, eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso, eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço pra quem é da ciência, um abraço pra quem é de Deus, um abraço pra quem é da arte e um abraço pra quem é ateu. Axé pra quem é de Axé, amém pra quem é de amém, blessed be pra quem é de magia e amor pra quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão pro paraíso. O nosso mundo tá doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não fazer do respeito também uma religião? Tudo começa pelo respeito. Bonita, né pessoal? Então acessam o blog cmec.com blog cmec.com vejam lá o exercício que já está publicado realizam e até a próxima aula. Tchau pra vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho